Tite estuda promover mudanças na seleção brasileira diante da Croácia, veja a provável escalação Brasil enfrenta os croatas na próxima sexta-feira, 9, no estádio Cidade da Educação, às 12 horas, de Brasília, ou mais antes do vídeo já peço que se inscreva. No canal deixe o like, comente e compartilhe ative o sino de notificação para mais vídeos Tite estuda promover mudanças na seleção brasileira diante da Croácia, veja a provável escalação Brasil enfrenta os croatas na próxima sexta-feira, 9, no estádio Cidade da Educação, às 12 horas, de Brasília, Tite fez mistério e não deu pistas sobre a possível escalação da seleção brasileira para o duelo contra a Croácia, no estádio Cidade da Educação, na próxima sexta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Na primeira atividade com os titulares após a vitória sobre a Coreia do Sul, o treinador mais uma vez fechou o treinamento para a imprensa. Ainda assim, o comandante da Amarelinha estuda promover uma alteração diante dos croatas. Em recuperação de uma lesão no quadríceps, o lateral Aleksandro deu prosseguimento ao tratamento e pode voltar ao grupo principal. Caso isso aconteça, o Ala entrará na vaga de Éder Militão. Improvisado no embate com os sul-coreanos, Danilo voltaria para a lateral direita. Assim, um provável Brasil tem Valison, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Aleksandro, Seder Militão, Casemiro e Lucas Paquetá, ou Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Outra mudança, mas que tem possibilidades remotas de acontecer, é a entrada de Fred no meio-campo, setor mais forte dos croatas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades.